Rua Maritânia, Granjas Rurais, Jardim Cajazeiras. Aqui nós tínhamos uma barraca, onde eram servidos bebidas e alimentação, principalmente para trabalhadores de reciclagem da área. Mas infelizmente, na madrugada, sabe-se lá o que aconteceu, essa barraca pegou fogo e, o pior de tudo, nós constatamos com a população presente aqui. No interior desta barraca, um corpo completamente carbonizado e com uma corrente no pescoço. Apareceram várias pessoas dando várias opiniões sobre o que provavelmente aconteceu na madrugada. Chegou aqui, por exemplo, Jairo Lima dos Santos. Jairo, sua irmã sempre trabalhou nesta barraca. Sempre trabalhou. O nome dela? Jardim Lima dos Santos. Você está com o telefone, desesperadamente, tentando falar com ela, ligando para o número dela e a ligação, o que é que acontece? A ligação chama, alguém atende, indica que ela está dormindo e diz o telefone. Isso faz com que você acredite que, infelizmente, o corpo, que está completamente carbonizado e irreconhecível, com uma corrente no pescoço, possa ser de sua irmã? Pode. Pode ser minha irmã. Ela dormia aí? Dormia aí, dormia aí, sempre aí. Você está completamente desesperado. Estou. Seus outros irmãos, amigos. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui amava ela. Ou seja, todo mundo torcendo para que este corpo carbonizado não seja como ela era conhecida, de linda, o Jorlinda dos Santos. Essa barraca pertence a outra pessoa, para quem ela trabalhava. É uma pessoa de nome Solange, né? Solange. Que ainda não apareceu. Ela me ligou e estava indo para cá. Já chegou, né? A dona Solange. Dona Solange. Que triste notícia. Muito triste. Muito triste demais, rapaz. Ninguém merece isso. Uma coisa dessas. Ninguém merece isso. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Como eu gostava dela, não tinha inimigo nenhum. Eu estava com a minha filha. Ela disse que ia ficar aí. Eu disse que a mãe ia para lá ficar comigo lá na rua. Eu não estava com a minha filha. Eu estava com a minha filha com o meu jeiro lá. E eu vou quando eu ligo. Ela ligou onze e pouca da noite para mim, mas eu estava sem retorno para ela. Ela não teve como retornar para ela. E aí, porque eu estava sem bônus, não liguei para ela. Mas nós não temos a comprovação de que o corpo que está carbonizado e com uma corrente no pescoço, seja o dela. Quem vai determinar isso é a perícia técnica através do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, para onde o corpo vai ser removido. Agora, como ela normalmente dormia aí na barraca, a senhora acredita que é a Jorlinda dos Santos a vítima. Exato, exato. E na hora que a gente pergunta, vocês conheciam uma moça? Vejam só o medo de que está tomada a nossa cidade do Salvador, depois de tamanha violência que nós estamos vivendo nos últimos tempos. As pessoas nem querem aparecer, quanto mais opinar. E a nossa pergunta é, até quando tanta violência? Até quando?